Joel Mix no comando, as puta fica maluca Hoje o Joel te pega e te deixa de ferna baba Hoje o Joel te pega e te deixa de ferna baba Hoje o Joel te pega e te deixa de ferna baba Hoje o Joel te pega e te deixa de ferna baba Hoje o Joel te pega e te deixa de ferna baba Esse eu mano Joel, vem mulher vem se envolvendo Esse é o mano Joel, vem mulher, vem se envolvendo Vai descendo, descendo com a cabeça do pau lá dentro Ela vai descendo, descendo com a cabeça do pau lá dentro Ela vai descendo, descendo com a cabeça do pau lá dentro Esse é o mano Joel, vem mulher, vem se envolvendo Vai descendo, descendo com a cabeça do pau lá dentro Ela vai descendo, descendo com a cabeça do pau lá dentro Joel Mix, no comando, as puta fica maluca Fica maluca, fica maluca Quando escuta o beat, tu já fala que é hit É o DJ Joel Mix, é o DJ Joel Mix Caralho, fudeu Hoje o Joel te pega e te deixa de ferna bomba Te tá do pau que tu toma, tu toma, tu toma Hoje o Joel te pega e te deixa de ferna bomba Hoje o Joel te pega e te deixa de ferna bomba Te tá do pau que tu toma, tu toma, tu toma Te tá do pau que tu toma, tu toma, tu toma, tu toma Esse é o mano Joel, vem mulher, vem se envolvendo Vai descendo, descendo com a cabeça do pau lá dentro Vai descendo, descendo com a cabeça do pau lá dentro Vai descendo, descendo com a cabeça do pau lá dentro Esse é o mano Joel, vem mulher, vem se envolvendo Vai descendo, descendo com a cabeça do pau lá dentro Vai descendo, descendo com a cabeça do pau lá dentro Joel Mix, no comando, as puta fica maluca Fica maluca, fica maluca Quando escuta o beat, tu já fala que é hit É o DJ Joel Mix, é o DJ Joel Mix Caralho, fudeu